Manzano Portões Automáticos é a primeira vez que entra no ShopTool, mas existe há 12 anos no mercado. Agora, por que só agora vocês estão entrando no ShopTool? Precisamos alavancar as vendas dos portões automáticos. Aham! Escolheu a mídia certa? Então tá aí, pra você que tem o seu portão, nós vamos inclusive hoje visitar a fábrica, você vê o pessoal trabalhando a todo vapor, eles não fazem só portões, não. Eles fazem escadas, portas, tudo. Mezaninos, coberturas, atendemos indústria, comércio, residência, fazemos todo tipo de serviço em serralheria. E sabe por que vocês vão alavancar a venda, além de estar anunciando no ShopTool? Sabe por quê? Eles estão facilitando em 10 vezes, se você quiser. Tem preço à vista, tem em 10 vezes, eles trabalham com vários tipos de portões. São portões personalizados, não é verdade? Exatamente, fazemos qualquer modelo que o cliente queira. Você tem um portão em alumínio, madeira? Alumínio, ferro, madeira. Chapa? Chapa, qualquer tipo de modelo que o cliente queira, nós fazemos. E tá aí uma dica pra você, inclusive eu quero mostrar o portão tubular, nós até cortamos um pedaço ali pra você ter uma ideia, que ele é um aço galvanizado, tanto por dentro como por fora, pra evitar ferrugem. Exatamente, essa é garantia do próprio fabricante da usina. Inclusive a solda é tratada. Exatamente, a solda é tratada com um material pra não enferrujar. E quanto a corrosão vocês dão garantia? Cinco anos de garantia quanto a corrosão. Cinco anos de garantia, tudo de acordo com as normas da BNT, pra você ter aquele portão, né, no prédio onde você mora, na sua casa, porque hoje em dia, além de conforto, de comodidade, é segurança também. Um portão tubular em alço galvanizado, quanto custa? Preço à vista, R$ 150,00 um metro quadrado. E se for em dez vezes? Dez vezes, R$ 183,00 um metro quadrado. Tá vendo que maravilha eles fazem? E outra, o preço à vista ainda quebra em duas vezes. Maravilha. Eles fazem também, como eu ia dizer, a automatização pela PPA ou... Ou ICEL. Então tá aí uma super dica pra você ter um portão da Mançana, um portão em automáticos, de segunda a sexta, das 8 até as 7, sábado, das 8 até o meio-dia, na rua Oratório 4218, que fica no PAC Novo Oratório, em Santo André. Diga o telefone. 7168088. Mançana esperando por você.